Moradores de diversas regiões de Goiânia reclamam da escuridão. Segundo eles, várias solicitações foram feitas, mas até agora nada resolvido. Acompanhe na reportagem dele, Elia Júnior. No aplicativo Prefeitura 24 horas, o dia e a hora da solicitação da troca da lâmpada. Mais de 60 dias se passaram e a rua continua escura. Cansado de tanto esperar, o morador da rua JCA 27, Jardim Caravelas, em Goiânia, resolveu pedir ajuda ao Jornal do Meio Dia. Aqui embaixo tem as lâmpadas aqui, lá na frente tem. Nessa rua 27 aqui, somente a minha porta aqui eu fiz conforme solicitado, conforme orientado, mas infelizmente não consigo atendimento junto à Prefeitura. No setor São José, também em Goiânia, a escuridão preocupa motoristas e moradores que precisam passar pela Avenida Leste-Oeste. De lá, recebemos um vídeo mostrando o breu próximo à ponte sobre o córrego Cascavel. Aqui para baixo tem, tá vendo? Aí aqui, ó. Aí tem escuro. Aí tem o sinareiro, tá vendo? Aí tem a areia, entendeu? E aqui tem uma farmácia que é onde nós moramos, tá vendo? Em uma outra região da cidade, a Noroeste, tem mais reclamação. Na rua JC 46, Jardim Curitiba 2, são três luminárias com defeito. Aqui já foi feito já várias solicitações à Prefeitura, 24 horas de Goiânia. E até hoje, nesse momento, nunca vieram arrumar o três lantos que estão aqui na nossa rua. Quem mandou o vídeo para a gente foi o Claudio Honor, morador aqui do Jardim Curitiba. Claudio Honor, já tem muitos meses que está desse jeito, no escuro. Antes do Natal, antes do Natal, a escuridão aqui total, sabe? A gente tem até cima de sair à noite, porque aqui fora, aqui fora, é uma escuridão que não tem igual, né? Eu estou vendo que tem pessoas de idade na sua casa? Tem, tem meu sogro aqui, minha sogra lá, que precisa sair às vezes à noite. Fica até cirmado de sair, porque de sair por escuridão aqui, não tem como sair, entendeu? Se precisa sair no mercado, em algum lugar, a gente sai, mas com medo, cirmado, né? Porque ninguém sabe quem pode estar de trás de uma árvore, de um carro ou de um porte mesmo, né? Estamos aguardando uma solução, porque eu falo lá que duas semanas atende, mas já são mais de três meses que sem solução. E o pessoal está no escuro. Não foi só eu que fiz solicitação. Meus vizinhos aqui também todos solicitaram e até hoje nenhuma solução. O Marco Antônio cobrou providências das autoridades. Em nome de todos os moradores de Goiânia, nós queremos uma solução para esse problema, que está difícil a escuridão, não só aqui na rua, mas em Goiânia inteira. Então, nós queremos uma solução. Queremos solução! Queremos solução! É por isso que o 985-197000, nosso WhatsApp está sempre à disposição, e aqui problema mostrado é problema resolvido. A gente vai atrás de uma solução, sim. Fomos atrás da CINFRA, que informou que as demandas que foram mostradas aí pela nossa equipe na reportagem serão integralmente realizadas até segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Vamos cobrar, o poder público está agindo, sim, mas com uma certa demora. Até segunda-feira é um tempo bom. A gente espera que a CINFRA cumpra e com certeza vai cumprir. Os moradores registrem e mandem para nós, porque mais uma vez aqui, problema mostrado é problema resolvido.